Finalmente, guia completo, build mais estratégias e como que eu usei pra pegar nível 50 na minha maga, tá, chat? É meu quarto personagem, eu morri três vezes no hardcore, dessas três, uma vez foi rogue, as outras foram mago, é o personagem que eu definitivamente decidi que eu ia me dedicar nessa pré-temporada, né? Na próxima temporada eu estudo outros personagens, crio outros, estudei muitas builds, vi muita coisa, peguei dica do pessoal, e muitas coisas tem uns toques meus, então eu vou explicar pra você que quiser jogar de mago, duas alternativas de build, fazer o mago de choque e o mago de gelo, que na minha opinião são as melhores builds, explicar as habilidades, coisas que vocês podem usar e como você faz pra chegar no nível 1 ou 50, porque eu vi muito vídeo na internet e o pessoal normalmente abre o personagem lá no nível 70, 80 e mostra as habilidades que tá usando, né? E pra mim aquilo não adianta, porque pra chegar até o nível 50, você vai ter que passar por muita coisa, né? Então nesse vídeo aqui vai ser o guiazão completo de mago, inclusive falando de mapas, estratégias e tudo mais, tá? Primeiro de tudo, muitas pessoas perguntam, Patife, faço a história ou faço a campanha ou faço missão secundária e grind? Faça a campanha, tá? A campanha vai te liberar o cavalo no ato 4, vai te liberar habilidades, vai te upar, vai ser equilibrada, mano, vai jogar a campanha que ela vai te ensinar o básico do jogo. Quando você for fazendo missões secundárias, lembra sempre de abrir o seu mapa do mundo e apertar aqui, no caso é o W, não sei qual que vai ser, e verificar o seu progresso de renome, o seu renome em cada uma das regiões, tá? Por que que isso aqui é mega importante de você fazer, mano? Porque o renome vai te liberar as poções a mais e pontos de habilidade, tá? Então, os três primeiros níveis você vai conseguir fazer sem bloqueio nenhum, tá? Em qualquer dificuldade, dificuldade 1, 2, não importa. Você vai conseguir liberar isso aqui e quando você fecha, ó, você garante uma poção e dois pontos de habilidade que vai pros seus novos personagens. Então, mano, terminou a campanha, quer criar um outro personagem, você pode pular as missões da campanha e já começa com pontos de habilidade e poção liberado, tá? No total, são 10 pontos de habilidade em todas as regiões e 5 poções a mais. Ou seja, não, é isso? É isso, 5 poções a mais. Então, você fica aí com 9 poções no total e já começa os seus novos personagens com 10 pontos de habilidade, tá? Fatih, como que eu ganho renome? Aqui mesmo te explica, explorando, vendo os marcos da senda, fazendo fortaleza, esse é o tipo de coisa que upa e upa rápido aqui de renome e é muito bom. Dá bônus de XP e tudo mais, então faça isso, tá? Beleza, Fatih, liberei pontos. E aí, manos, aí eu vou começar aqui um toque meu na build, é utilizar dois pontos em seta de gelo, tá? Por que isso? Qual que é a raiz, qual que é a alma dessa minha build aqui? É o estilhaços de gelo, tá? Eu consigo, eu tenho um jeito de ver isso aqui, tela cheia, não tem? Tem, beleza. Então, beleza, ó, eu uso muito, o meu combo é estilhaços de gelo no Nova Gélida. Este é o combo de ataque de gelo, tá? Por quê? Porque quando você congela o inimigo e joga o Nova Gélida, os seus diamantes vão se espalhar. Eu vou explicar isso aí na hora que a gente for pra uma DG aqui no final desse vídeo, tá? Esse é o ataque que você mais vai dar. Porém, o seta de gelo, ele é uma habilidade básica que aplica enfraquecimento nos inimigos. Então, mesmo na hora da boss fight, você consegue aplicar enfraquecimento nele utilizando a seta de gelo. Embaixo da barra de vida do boss, vai ter uma barrinha amarela. E essa habilidade é a única que enche. E quando esse inimigo cai, você consegue comer a vida dele em estilhaços de gelo, tá? Então, você vai colocar dois pontinhos aqui, vai colocar acho que mais dois pontinhos aqui, vai abrir a árvore aqui pra esse lado. E aí você vai começar a colocar os pontos aqui. A árvore de defensiva da maga é muito boa, tá? Do mago. Então, você vai colocar um ponto de escudo flamejante, caso você jogue hardcore, é muito importante, tá? Porque ele me impede de morrer. Mas você vai colocar um de teleporte, porque ele te dá implacável. Então, resumidamente é, se é o inimigo te travar, o implacável te tira daquele travamento. Não importa se ele te prendeu, se ele te congelou, o teleporte vai te tirar daquele travamento. Então, é uma habilidade que você não vai usar pra iniciar os combates, pra fugir. Você vai utilizar a armadura gélida. E a armadura gélida, ele comba com essa árvore aqui do estilhaço de gelo. E aí, enquanto você tiver uma barreira ativa, os estilhaços de gelo tratam inimigos como se eles estivessem congelados. Ou seja, vai bater no inimigo e vai se espalhar, tá? E aí, todos os pontos que você conseguir em nova gélida. Dessa árvore aqui, você não vai pegar habilidades. Dessa árvore aqui, você não vai pegar habilidades. E desta árvore aqui, você vai pegar a ult do congelamento profundo, tá? Até mais ou menos o meu nível 30, 30 e pouquinho, eu joguei com o inferno, tá? Depois disso, eu fui pro congelamento profundo. E por último, eu pego o estilhaçar. Que, resumidamente, é que quando acaba o congelamento dos inimigos, eles explodem um dano de gelo. E essa é a minha árvore. Depois que você colocar a última habilidade aqui, tá? Você vai subir e vai colocar ponto nisso aqui. Essa árvorezinha de gelo é muito boa, principalmente pra quem tá jogando hardcore, tá? Que é o permagelo. Então, geleira causa dano extra. Aqui você causa dano inimigo com gelidez e congelado. Aqui você causa dano gélido aumentado. E aqui você causa... Você recupera um pouco de mana, tá? Quando você utiliza inimigos vulneráveis. Aí, dano gélido contra inimigos vulneráveis. Tem 20% de gerar mana, certo? Depois você vai voltar. Vai colocar pelo menos um pontinho em cada um desses aqui. Vai voltar mais. Vai colocar um ponto aqui e vai colocar três aqui embaixo. É muito importante, porque isso aqui te dá uma recarga. A cada recarga concede 30% da sua vida máxima com barreira. Ou seja, toda vez que você usar o nova gélida, você vai recuperar... Vai ter uma barreira de vida, tá? E lembrando, o mago é papel. Aí é o que eu tô colocando os pontinhos e tudo mais. E aí, em resumo, é isso, tá? Uma coisa que eu tenho no meu, que você pode ou não fazer, é colocar o glass cannon, né? O canhão de vidro. Então, eu causo 18% de dano aumentado, mas eu recebo 9% de dano aumentado. Tem que tomar cuidado se for usar isso aqui. Softcore é incrível, tá? E é isso, mano. Até o nível 50 vai isso. Eu não vou falar de árvore de excelência, porque isso aqui é um outro vídeo, ou um outro grind, ou um outro tudo, tá? A princípio, esse é o base das minhas habilidades, tá bom? Equipamentos eu também não vou falar muito, mas normalmente eu tento usar... Ah, não. Isso aqui eu preciso falar. Primeiro de tudo, as Pedrinhas Verdes aqui ajudam muito, tá? Porque as Pedrinhas Verdes, elas dão porcentagem de acerto crítico contra inimigos vulneráveis, tá? E por que isso é tão importante? Porque o Nova Gélida deixa os inimigos vulneráveis, tá? Você libera o congelamento deles. E a Nova Gélida torna inimigos vulneráveis por 4 segundos. Ou seja, você vai ter um boost de dano crítico muito alto aqui dentro dos seus cristais, tá? Tem algumas outras coisas bem importantes aqui, como por exemplo... Deixa eu ver se eu acho... Aqui, usar uma recarga restaura 15 de mana somente o mago. Ou seja, quando eu utilizo o meu Nova Gélida, eu recupero mana. Quando eu utilizo o meu escudo, eu recupero mana. Inclusive, o escudo também te dá mana, tá? Então eu consigo recuperar mais mana quando eu tô usando o meu escudo. Então você pode ver que tudo vai somando pra você conseguir aplicar os estilhaços de gelo. E a minha build se diferencia muito porque eu ainda uso seta de gelo. Mais pra frente eu vou tentar tirar o seta de gelo, tá? Mas o seta de gelo é uma habilidade muito boa, principalmente pra dar stun em boss fight. Beleza? Se você for jogar hardcore, você precisa logo em breve pegar os encantamentos, né? E esse encantamento aqui, que é o escudo flamejante. Eu uso ele porque ele... Se eu tomo um golpe fatal, eu tenho uma chance de fugir. E aí eu consigo usar meu pergaminho da fuga e sair, seja lá da situação que eu tiver. E eu utilizo o encantamento de estilhaços de gelo. Mas eu só comecei a colocar estilhaços de gelo quando eu terminei minha build. Quando eu peguei ele lá pro nível 35, por aí. Até ali, eu recomendo que você utilize um pontinho em bola de fogo, tá? Porque a bola de fogo vai fazer os inimigos explodirem e darem dano de fogo ao redor deles. O negócio é que quando você reúne um grupo muito grande de inimigos, você consegue matar elites com isso aqui. Você congela eles ao redor de um inimigo muito forte e você explode todos eles. Quando você tiver com a build fechada, você vai derreter elite desse jeito, tá bom? Essa é a build, essa é a estratégia. Agora, vamos pra uma dungeon. Eu vou cortar aqui pra uma dungeon pra vocês verem o meu personagem em ação. Então, beleza. Eu cheguei aqui na DG, eu só esqueci de comentar uma coisa. Do mago elétrico, tá? O mago elétrico é muito bom. Ele é muito forte, ele dá muito dano. Mas eu não recomendo jogar hardcore de mago elétrico. Por quê? Porque o mago de gelo é mais defensivo, tá? E com isso eu tô falando, por exemplo, pô, do fato da barreira da armadura gélida combar com o estilhaço de gelo. Mas, caso você queira fazer um mago elétrico, você vai fazer a linha do açoite de arco, que é muito dano, porém é de perto, tá? Você não vai colocar a glass cannon, porque você vai tomar muito mais porrada. E você vai utilizar o cadeia de raios. É muito legal. Se eu não estivesse jogando só hardcore, eu faria um mago de raio, tá? Porque ele é melhor pra, tipo, matar o açougueiro. Ele é melhor pra você matar grandes waves de inimigos. É muito legal o cadeia de raios, tá? Então, eu recomendo que caso você faça raio, você use aqui, tá? Eu também, deu pra mostrar uns detalhes aqui, né? Dominância elemental. Então, minhas habilidades causam dano aumentado. Eu usei glass cannon. Coloquei as defesas. Bom, deu pra dar uma boa noção aqui da DG, né? Mas vamos lá. Então, pra começo de conversa. Eu tô na dificuldade 3, tá? Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Então, eu vou ter que me concentrar aqui. Mas, primeiro de tudo, vamos ver se eu consigo pegar um inimigo individual. Vai. Eu queria precisar achar um inimigo individual. Beleza, tem um aqui, ó. Se eu der minha rajada de gelo nele... Beleza, ó. Minha rajada de gelo até atravessa. Tá vendo, ó? Eu tô causando ali, ó, um daninho nele e tal. Beleza. Mas, o que eu quero fazer é sempre combar essa minha habilidade dos estilhaços de gelo com outras habilidades. Então, por exemplo, agora eu vou chegar aqui no próximo, ó. E nele eu vou usar meu escudo. Olha como meus cristais vão se espalhando. Tá vendo? Eu tô batendo sempre no mesmo inimigo. Mas, como eu estou com um escudo ativo, eu tenho aquela habilidade que sempre que eu tiver com uma barreira ativa, os meus estilhaços vão se espalhar. Certo? Aí, outra coisa. Os inimigos fortes estavam me batendo, minha nossa. Olha isso aqui. Eu utilizei um nova gélida. Eu congelei eles, eles ficaram vulneráveis. E aí, por conta do meu encantamento de estilhaço de gelos, o bagulho atacou sozinho. Nesse caso, eram uns minions. Uns minionzinhos fraquinhos, nem precisei me preocupar. Vamos ver se eu acho algum... Algum inimigo mais forte por aqui. Eu queria achar um elite. Ó, tem um elite ali, ó. E eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu faço a mesma coisa num elite, tá? Deixa eu passar aqui por fora. Eu não vou nem pegar esse altar. Ó. Olha a vida dele. Vocês viram aquilo? Ó, aí, ó. Lembra que eu falei do teleporte, ó? Sai do stun que ele me deu, viu? Outra coisa. Ó o ataque básico aqui. Fraco, né? Fraco. Ó o filha da mãe. Ó. O meu ataque básico congela ele, você viu? Isso é muito bom, cara. Ó. É um bicho elite, fortão. E eu com o ataque básico, eu congelo ele. Eu consigo explodir ele de dano, tá? Ganho tempo e tudo mais. Isso que a gente tá falando só de um boneco elite. A gente não tá falando de um boss. O boss, a gente consegue derrubar o boss com essa parada também, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo... Bom, esse é o básico da treta. Eu consegui mostrar tudo. Eu consegui tomar stun e utilizar o meu teleporte pra fugir. Consegui utilizar o meu congelamento... Não, o congelamento profundo é o único que eu usei, mas é uma ult. Normalmente, o que eu faço? Se eu tô numa luta muito difícil, aí eu gastei... Primeiro eu gasto minha armadura gélida. Depois eu gasto minha nova gélida. Ou, dependendo da situação, eu inverto. Quando os dois estão utilizados e eu tô sem mano, aí eu... Sem mano, eu uso o congelamento profundo. Porque o congelamento profundo reduz o cooldown dos outros e me dá 6 segundos ali pra eu tomar uma pote e tudo mais. A minha ult é pra uma emergência, certo? Esse é o básico do ataque. Óbvio que eu peguei umas lutinhas menores. Mas é bom você entender que quando você congela os inimigos, todos eles explodem. Todos eles dão dano de explosão. E todos os meus estilhaços de gelo que são atirados automaticamente nos inimigos que congelam, eles espalham dano também. Então, como você pode ver, ó, eu machuco muito todo mundo. Tipo, eu foco no principal, mas eu machuco geral com as minhas armaduras e tudo mais, né? Então, assim, não tem muito segredo. É uma build bem simples de você fazer, tá? A de gelo. E como eu falei, o raio vai te dar só um pouco... O raio é mais forte, mas ele vai te dar dificuldade no quesito de defesa, né? Nas sinergias da parada. Então, utilizando desse jeito, a coisa funciona melhor. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem. Se vale a pena. Não, vale a pena. O hang é completo. Eu vou cortar o vídeo. Eu vou finalizar esse DG. Mas eu volto pra vocês, se tiver boss fight aqui, pra mostrar o esquema da boss fight. Beleza, fiz duas dungeons e nenhuma das duas teve boss pra eu mostrar aqui o ao vivo pra vocês. Mas eu tava aqui pensando que como agora eu fiz as duas dungeons e eu tô upando. Como eu tô upando? Isso é importante eu falar também. Estou upando pela árvore dos lamentos, tá? Depois que você zera o jogo, você vai liberar essa árvore dos lamentos. Você faz 10 pontos dela fazendo missões pelo mapa. E aí depois desses 10 pontos, você pode vir aqui. E ó, se liga que eu tô aqui, ó. Vamos ver, eu tô com 115 mil de XP. Eu vou vir na árvore. Eu vou pegar, sei lá, uma coleção caótica, vai. Ó, tô criando, tudo bem. Vral. Ela vai me dar uns itens nisso, pra me dar um foco e tal, ó. Deu um sigilo do pesadelo e tudo mais. Isso aqui pra liberar as dungeons do pesadelo. Que é a dificuldade 3, né? Mas aí já é do nível 50 pra cima. Mas ela também me deu XP, ó. Então aí, ó. Fui pra 230 mil, né? Então essa é uma maneira rápida de ver o seu pack. Você faz as dungeons e ganha bônus aqui. E além de tudo, também ganha os sigilos aí, né? Os sigilos do pesadelo. Mas isso aqui é só depois que você colocar a dificuldade 3 do jogo. Que você passar do nível 50, tá? Mas agora eu vou mostrar a boss fight só pra mostrar a efetividade, né? Da seta de gelo, né? Que eu falei pra vocês. E, mano, ninguém usa seta de gelo. Eu uso só por causa disso. Assim que eu tiver pontos, talvez eu mude. Eu tô estudando outras builds. Mas eu usei isso aqui até o nível 50. Então é por isso que eu tô falando nesse vídeo, tá? Mas vamos lá. Eu vou dar um pause e eu já sei como é que eu vou achar uma boss fight pra vocês. Então segura aí. Então, beleza. Eu tô aqui na boss fight contra o curador. Isso aqui é da minha live de hoje de manhã. Aliás, eu tô streamando todo dia de manhã ao vivo, tá? Antes do almoço. Então é excelente pra você deixar no segundo monitor. Pra você, enquanto trabalha, assistir. Deixar no celular aí na aula. Quer passar a manhã mais rápido? Me assiste, pô. Cola com nós todo dia de manhã na live, tá bom? Enfim, estava eu na live lá. E aí eu lutei contra o curador. Como vocês podem ver, eu tô nível 48. Essa é a quest que libera abrir o World nível 3, né? O Tier nível 3 de mundo. E aí vamos lá. Aqui é o momento importante. Percebam que embaixo da barra de vida do curador, da vermelha, tem essa barrinha amarela aqui. Tá vendo? E ó, quando eu, por exemplo, eu uso minha ult, ó. Eu tô fazendo essa barrinha subir. É, o meu estilhaço de gelo, não. Porém, a minha setinha de gelo, esse ataque mais básico aqui, ó. Que tá dando 400 e pouco de dano nele, ó. Ó, você vê que o estilhaço não. O estilhaço que é o porradão não. Mas as porradinhas de estilha... Ó, as pequenininhas vão subindo. Tá vendo essa barrinha? E aí tem algumas coisas também que aplicam fraqueza. Então, por exemplo, por mais que eu use o nova gélida e ele não fique congelado, ó. Ele faz isso aí, ó. Viu? Quando essa barrinha bate o máximo dela, ó. Ele vai ficar com uma barrinha roxa, azul. Ele vai ficar estunado, ó. E durante todo esse tempo, ele toma muito mais dano. Então é aqui que você vai descarregar a energia dele. Mano, mesmo que você estiver jogando em time, né? Estiver jogando com seus amigos. Isso aqui ajuda muito, tá? Outra coisa pra ficar de olho. Percebam que minha nova gélida vai reiniciar aqui. Eu tô com dois de nova gélida. Eu vou aplicar o nova gélida nele daqui a pouquinho. Vamos ver se eu vou lembrar de aplicar. Eu tava perto aqui, eu devo ter lembrado já. Ó, apliquei. Vocês viram? Eu não congelei ele, que nem normalmente a gente congela, certo? O que aconteceu, na verdade, foi que ele ficou com um contorno azul. Porque esse contorno azul quer dizer que ele tá mais vulnerável a ataques. Então meus ataques... Ó, ele tá roxinho, na verdade. Então ele tá vulnerável, como vocês podem ver. Ou seja, meus cristais de gelo vão machucar muito mais ele, tá? E esse negócio... O nova gélida também vai fazer essa barrinha amarela subir, tá ligado? Só que, mano, só o nova gélida, você não vai deitar os bichos. O nova gélida ajuda, mas você não vai deitar os bichos. A seta de gelo deita eles. Eu achei isso muito forte, tá, cara? Porque é um ataque básico, é um ataque à distância. Tem um dano ok. Nos outros níveis ela melhora. Mas, enfim, é por isso que aqueles dois pontinhos eu coloco em seta de gelo e não em outras coisas, tá? E esse é um dos motivos de eu fazer o mago de gelo. Então, como vocês podem ver, tudo no meu personagem, tudo é muito sinergético. Eu acho que fala assim. Então, tipo assim, pô, o meu estilhaço, ele comba com tudo, mano. Então é estilhaço, é barreira estilhaço, nova gélida estilhaço. Aí uso a ult, receto as duas coisas e volta a fazer isso, tá ligado? Gasta muita mana, mas eu acho que o setinho de gelo, até o nível 50 pelo menos, foi assim que eu cheguei até aqui, me ajudou muito nesse sentido, tá? Porque é uma habilidade boa, congela os inimigos, dá um boost de dano. Quando os inimigos estão congelados por conta da minha habilidade, do meu feitiço, eles tomam dano mesmo sem eu gastar mana. Então, mano, funcionou muito bem pra mim essa build, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários. Eu vou tentar ajudar o máximo possível. Deixa o seu like se você gostou e se inscreve pra mais conteúdo. O meu plano é, nessa pré-season, focar no maguinho mesmo. Eu tô gostando, eu tô me divertindo. E na temporada 1, assim que ela sair, a gente se concentrar em outros personagens, né? Então, eu vou montar uma build aí de, talvez, necro. Muita gente pede o necro, de druida, talvez, não sei. Mas, de novo, eu sei que tem builds melhores, tem os caras que chegaram ao nível 100 aí já no hardcore e tudo mais. Mas eu fiz pequenas mudanças nessa build pra ela se adaptar a mim, né? Então, eu acho que é importante que você, conforme você vai jogando, você vai sentindo, dependendo do equipamento que você pega, dependendo de onde você gosta de farmar. Esse é o tipo de coisa que vai tornar a sua experiência única. Então, não tenha medo de mexer na build, tá bom? Que com o tempo você vai arrumando. Eu esqueci também de comentar os cristais vermelhos. Eu coloco cristais vermelhos nas minhas armaduras. Eu coloco gema vermelha, né? Gema vermelha nas minhas armaduras. Gema verde na minha arma. E gema de caveira nas minhas joias. Outra gema que funciona nas joias é a gema verde pra você evitar envenenamento. E a azul pra evitar congelamento. Eu coloquei a caveira porque dá armadura e é isso aí. A armadura me ajuda bastante. Mas agora eu tô indo pra outra fase do jogo, né? Tier 3, cavernas mais perigosas, build mais complexa porque entra o board de Paragon. Mas a ideia desse vídeo era até aqui, tá bom? Porque dali pra frente, tenho certeza. Se você chegou no nível 50, você já vai entender praticamente as principais mecânicas básicas do jogo aí. Eu não tenho dúvida que você vai conseguir arrasar, tá? Lembra, Diablo, mano. Ele sempre que você subir de nível, os inimigos vão ficar mais fortes. Então você vai subir, o inimigo vai ficar mais forte. Você vai subir, o inimigo vai ficar mais forte, tá? Então tem horas que você vai estar muito mais forte que o inimigo. Tem horas que você vai estar mais fraco que o inimigo. O importante é você ter paciência. Mago é sobre posicionamento, gestão de mana, poçõezinhas em dia. E sempre acumular mana e acumular pra destruir eles na melhor maneira possível. Fechou? Espero ter ajudado. Tamo junto. Não ficou tão longo, vai. Dá pra ver. 18 minutos. É nóis. Um beijo, até a próxima. E tchau.